Para que minha vida me bastasse, precisava dar seu lugar à literatura. Em minha adolescência e minha primeira juventude, minha vocação fora sincera, mas vazia. Limitava-me a declarar, quero ser uma escritora. Tratava-se agora de encontrar o que desejava escrever e ver, em que medida o poderia fazer. Tratava-se de escrever. Isso me tomou tempo, eu jurar a mim mesma, outrora, terminar com 22 anos, a grande obra em que diria tudo. E tinha já 30 anos, quando iniciei o meu primeiro romance publicado. A convidada. Na minha família e entre minhas amigas de infância, morava-se que eu não daria nada. Meu pai agastava-se. Se tem alguma coisa dentro de si, que eu ponha para fora. Eu não me impacientava tirar do nada e de si mesma um primeiro livro que, custe o que custar, fique em pé. Era empresa. Bem, eu sabia. Exigente de numerosíssimas experiências, erros, trabalho e tempo. A não ser em virtude de um conjunto excepcional de circunstâncias favoráveis. Escrever é um ofício, dizia-me, que se aprende escrevendo. Assim mesmo, 10 anos é muito. Durante esse período, rabisquei muito papel. Não creio que minha inexperiência baste para explicar uma logo tão perseverante. Não era muito mais esperta quando iniciei a convidada. Cumpro e admiti que encontrei, então, um assunto. Quando antes nada tinha a dizer, mas há sempre o mundo em derredor. O que significa esse nada? Em que circunstâncias? Por quê? Como as coisas se revelam? Como devendo ser ditas? A literatura aparece quando alguma coisa na vida se desregra. Para escrever, bem o mostrou, blanchou no paradoxo de Aitré. A primeira condição está em que a realidade deixe de ser natural. somente então a gente é capaz de vê-la e de mostrá-la. Quero ser uma escritora. Texto de Simone de Beauvoir. Para quem ainda não sabe, Simone Lucia Edertini Marie Bertrand de Beauvoir, mais conhecida como Simone de Beauvoir, foi uma escritora intelectual, filósofa existencialista, ativista política, feminista e teórica social francesa. nasceu no dia 9 de janeiro de 1908, em Paris, na França. Faleceu no dia 14 de abril de 1986, também em Paris, França. Gostou também dos textos de Simone de Beauvoir? Então, curte, compartilhe, comente, se inscreva neste canal, Jorge Lula Barreto, e ative o sininho para receber as notificações. Dois vídeos novos, curtos, todos os dias, um pela manhã e outro à tarde. Uma live semanal, todas as quintas-feiras, das 19 às 20 horas. Seja membro, ou membra, do nosso canal, e ajude a espalhar cultura por todos os cantos. Literatura, política, música, espiritualidade, teatro, cinema, amor, sexualidade, tudo junto e misturado, como a própria vida. Obrigado pela força.